Vamos lá, eu vou restaura para mim de uma vertente mais crítica mesmo, vamos lá, reflexivo. No exame minucioso dos clássicos da ciência política, a gestão pública se dá com sobriedade e comendimento, bem assim na vivência das lições do virtuoso estagirita, que desaconselham a mesquinharia e o esbanjamento. Na administração pública brasileira, onde está a decência, no loteamento do poder, conforme critérios casuísticos, nas deliberações do convívio, onde se situa prudência, na lei maior, que se desvirtua, por excursos subjetivismos, animais políticos perpetrando embustes para dilacerar inimigos, gritos e contendas incivilizadas para a preservação de status sindicatos. Pontes assimétricas mal interligam as realidades de abastados e desvalidos. Cargos comissionados por desconfiança, e a ousadia se desmobilizou. Cúmulo de regalias, fascinas encrustados em palácios, mas o povo se calou. Vãs filosofias no espaço da vida coletiva, e no túmulo... E esse é o título do poema que eu esqueci de falar no Elisa. E no túmulo Aristóteles chorou. Muito obrigado.